Olá, eu sou o Boco, lá do canal O Sétimo Filho, e você está assistindo a série original O Rastro do Coyote. Aqui, em parceria com a Toledo e Advogados Associados, trazemos informações nem sempre agradáveis, mas certamente necessárias sobre a realidade de imigrantes ilegais e a sua saga para atravessar a famosa fronteira que separa o México dos Estados Unidos. Os relatos pessoais de vocês, nossos inscritos, têm virado episódios inéditos da série. Caso você tenha passado por uma experiência que merece ser compartilhada, nos escreva através do e-mail que se encontra na descrição desse vídeo. Hoje, nós separamos seis casos que tiveram grande repercussão midiática sobre os absurdos que aconteceram a imigrantes durante essa travessia. Então, seja muito bem-vindo e acompanhe comigo agora o desenrolar desses seis casos aqui, no Rastro do Coyote. Número 1 – Ataque da Cavalaria Em 2021, o fotógrafo Paul Radge, da agência de notícias France Press, fazia vigília na fronteira entre Estados Unidos e México, a fim de registrar o que acontecia por lá. E o que ele registrou em suas fotografias foi um verdadeiro constrangimento para o governo americano. Na ocasião, um grupo de 14 mil haitianos acampava ilegalmente às margens da Ponte Internacional em Del Rio, no Texas. Este rio fronteiriço é uma barreira natural que divide os dois países. Uma vez que os haitianos chegavam ao acampamento, eles não podiam ser imediatamente deportados, pois estavam resguardados, o que significa dizer que o processo de deportação poderia levar meses para se desenvolver ou se desenrolar. Mas a situação se problematizou porque muitos desses haitianos precisavam atravessar o rio e voltar para o México para comprar comida e suprimentos. E foi nessa tentativa de voltar ao solo americano que as coisas se complicaram. Na ocasião, a polícia de patrulha acionou a cavalaria para tentar impedi-los de voltar e as cenas registradas pelo fotógrafo francês mostraram como os agentes agiram com violência e desumanização desses imigrantes. Em muitas imagens do ocorrido, a sensação que temos é de que os agentes estão literalmente derrubando os imigrantes pelo laço, prática comum de rodeios que é criticada até mesmo por apresentar perigo a animais. Devido à denúncia, o caso foi investigado e os policiais envolvidos no ataque foram afastados de seus cargos. 2. Peões de um xadrez político Um grupo de 50 imigrantes venezuelanos cruzaram a fronteira ilegalmente pelo estado do Texas. E ao serem abordados pela polícia de patrulha, foram persuadidos com promessas falsas de que seriam realocados e receberiam moradia e empregos em Boston. Para convencer os imigrantes a embarcarem nos dois aviões fretados pelo governo, ainda lhe ofereceram presentes como um vale de 10 dólares de consumação na franquia de fast food McDonald's, assim que eles chegassem ao seu destino. Mas como você deve imaginar, tudo não passava de uma tentativa de persuadir os imigrantes a fim de usá-los como peões em um xadrez político. Na ocasião, o governador da Flórida, Ron DeSantis, do Partido Republicano, que idealizou todo o esquema e o processo, estava concorrendo à reeleição. E a sua real intenção era provocar os seus oponentes democratas que defendem leis mais brandas a favor dos imigrantes. Para isso, ele enviou o grupo de venezuelanos para Marta's Vineyard, uma pequena ilha habitada por ricos e magnatas americanos. E após chegarem ao local, os imigrantes foram abandonados à própria sorte. O objetivo era tornar essas pessoas um verdadeiro problema para os milionários que moravam na ilha. Prova disso foi a postagem feita pela assessora de comunicação do governador republicano que afirmava Os moradores de Marta's Vineyard devem estar animados. Imigrantes ilegais vão deixar a cidade mais diversificada, o que é um ponto forte, né? Toda a operação custou ao país quase um milhão de dólares e rendeu ao candidato um processo por parte do grupo venezuelano. Número 3. Afogamento coletivo. Como já mencionamos aqui nesse episódio, o Rio Grande, que divide os Estados Unidos e o México, ainda é uma das principais opções de rota para a travessia de imigrantes ilegais. Mas o que nem todos imaginam é que o rio, apesar de aparentar calmaria, conta com potentes correntezas que nem sempre podem ser vistas da superfície. É por esse motivo que, segundo a polícia de fronteira, em média, ao menos um imigrante morre afogado ao tentar cruzar o rio todos os dias. Em 2022, por outro lado, uma tragédia marcou o que ficou registrado como o pior afogamento coletivo dos últimos anos. Na ocasião, um grupo de 45 imigrantes de nacionalidades diversas era conduzido por um grupo ilegal de coiotes, que orientaram que todos atravessassem o rio a nado na altura da cidade de Eagle Pass, no Texas. A forte correnteza acabou arrastando por 1,6 km de distância. A equipe de bombeiros americana realizou o resgate, mas oito pessoas, entre adultos e crianças, não foram encontradas. Mais tarde, descobriu-se que as mesmas haviam morrido afogadas em um verdadeiro afogamento coletivo. Número 4. Abandonados em caminhão. Na contramão da rota aquática, muitos imigrantes optam por atravessar a fronteira ilegalmente por terra. Mas, na prática, as coisas não são muito diferentes ou melhores. Em 2022, um episódio chamou a atenção de toda a imprensa internacional e ficou conhecido como a maior tragédia que ocorreu na fronteira nas últimas décadas. Na ocasião, os coiotes instruíram um grupo de imigrantes ilegais a entrar na caçamba de um caminhão a fim de entrarem despercebidos pela fronteira. Acontece que naquele dia, na região de Laredo, no Texas, fazia 40 graus e o caminhão não era equipado com ar-condicionado ou água. Após percorrerem mais de 200 quilômetros, o motorista do caminhão avistou um posto de patrulha da polícia de fronteira. Com medo de ser pego em flagrante, ele estacionou no acostamento e abandonou o veículo. Após passarem horas trancados na carroceria, um policial que passava no local escutou os pedidos de socorro que vinham do caminhão. Infelizmente, quando abriram as portas do veículo, a cena que encontraram foi descrita como apocalíptica pelo agente. Ao todo, 51 corpos foram retirados do veículo e os 60 socorristas enviados pelo governo americano precisaram de apoio psicológico para conseguirem lidar com a situação. Essa não foi a primeira vez que imigrantes morreram sufocados em carrocerias de veículos como esse. Em 2017, outras 10 pessoas vieram a óbito devido a essa prática, que apesar de absurda, é considerada comum pelos coiotes. Número 5. Crianças separadas dos pais na fronteira. Em 2017, o governo Trump instaurou um programa que fazia parte da política de tolerância zero que buscava coibir os imigrantes de entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. O programa separava crianças de seus pais a fim de deportá-los mais rapidamente de volta aos seus países de origem. Em dois anos, um total de 2.700 crianças foram separadas de seus responsáveis. Naturalmente, o programa gerou diversas críticas nos Estados Unidos e no mundo, obrigando o então presidente Donald Trump a suspender a iniciativa. Acontece que quando tentaram encontrar os pais das crianças que estavam sob a guarda americana, um total de 545 responsáveis simplesmente não foram encontrados. Estas 545 crianças ficaram cerca de 3 anos com famílias adotivas ou parentes distantes e distanciados de seus pais sem saber exatamente quando, como ou se iriam encontrá-los. A situação foi considerada grave e considerada uma infração aos direitos humanos. Número 6. Estratégia policial para levar imigrantes à exaustão. E por falar em direitos humanos, outra tática da polícia de fronteira que é duramente criticada é essa aqui. A tática se chama prevenção pela dissuação. Ela consiste em encurralar os imigrantes, fazendo-os passar por rotas humanamente impossíveis de se atravessar. Como a rota que passa pelo deserto do Arizona, que é afastado de qualquer centro urbano. Ali, os imigrantes experimentam um ambiente hostil e inabitável. Caso se arrisquem nesse percurso, os imigrantes podem ter que andar por 5, 6 ou até 10 dias pelo deserto. O que faz com que muitos desistam ou até mesmo morram pelo caminho. A principal causa das mortes é a desidratação e a hipotermia. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia de Los Angeles revelou os riscos físicos dessa travessia. Segundo o artigo, é impossível carregar o volume de água necessário para fazer a travessia de maneira segura. Ainda segundo o estudo, chegar ao destino final com vida é para poucos. E os poucos que conseguem acabam sofrendo um estresse fisiológico tão grave que acabam tendo sequelas para o resto de suas vidas. Apesar de todas as críticas a esse tipo de tática, todos os anos uma média de 3 mil imigrantes perdem suas vidas nessa rota e aparentemente o governo americano não pensa em banir essa tática de suas estratégias de proteção à fronteira. Hoje nós ficamos por aqui, mas em breve estamos de volta, seguindo os rastros dos coiotes a fim de trazer novas histórias e relatos sobre tudo o que acontece na fronteira. Até a próxima.